Buracos tomam conta de uma única rua na Vila Amélia, em Ribeirão. Motoristas que passam pela Ramiro Pimentel enfrentam dificuldades e o problema é ainda maior para quem vive em frente a essas crateras. E quem traz mais informações sobre esse problema hoje é a Ana Luísa Marques. Aninha, boa noite. Oi, Zanuelo, boa noite para você. Parabéns pelo seu aniversário. Boa noite a todos que nos assistem. E o que quase completa aniversário hoje também é esse problema aqui que os moradores da Vila Amélia enfrentam. Isso era uma cratera, isso que vocês estão vendo. Está coberto agora por entulho porque os próprios moradores aqui jogaram para evitar acidentes e outras coisas que têm trazido transtorno para todo mundo aqui, né? Elaine, boa noite para você. Como é que está sendo sair da sua própria casa? Muito difícil, boa noite. Para entrar na garagem, a gente tem que passar pelo buraco e corre risco de ceder a qualquer momento, porque o buraco é muito oco e grande. Aí foi colocado esse entulho, a prefeitura veio aqui, o Daerp veio, tampou vários buracos da rua, que tinham três maiores, mas esses eles passam por despercebido, vai fazer aniversário. Um joga para o outro e vocês já não sabem a quem recorrer. Muito obrigada pela sua participação, que eu converso também com a dona Vera. Está revoltada com essa situação, né, dona Vera? Boa noite. Boa noite a todos. Estou. Estou porque eles vêm, arrumam um pedaço, vieram aqui, arrumaram o encanamento que estava embaixo, não cobriram. O pessoal, os pedreiros, né, que ajudou aqui, colocou. Então, só que o entulho não anda. Do lado de lá está a cratera ainda, que corre o risco, né, de uma pessoa afundar, a própria roda de um carro. É, o risco é bem grande. Dona Vera, muito obrigada pela sua participação. Nós entramos em contato com a prefeitura. A Secretaria de Infraestrutura informou que vai enviar uma equipe até aqui para verificar se houve o rompimento da galeria pluvial e aí então proceder com os reparos. Eu volto com vocês, Anuelo. Obrigado, Ana, também a Elayna, a Dona Vera, hoje aí na Vila Amélia.